A diretoria do Palmeiras está de olho em reforços para a sequência da temporada 2020. Um dos principais objetivos é qualificar o ataque, com alguns nomes já surgindo no radar. O clube paulista, no entanto, tem outras prioridades e o técnico Wanderlei Luxemburgo tem trabalhado para encontrar alternativas no mercado da bola. Depois de trabalhar por um longo período, o comandante pediu a contratação de uma jovem promercica e vem sendo pouco utilizada em Porto Alegre. De acordo com a informação do jornalista Lucas Collar, o técnico indicou o meio campista Gustavo Nonato, de 22 anos, atualmente na reserva do Colorado. Cria das categorias de base do São Caetano, o jovem começou a ganhar espaço entre os profissionais do Inter justamente sob o comando de Odé e Irã Man. No ano passado, Nonato disputou 43 partidas, anotando 3 gols. Já em 2020, são apenas 13 jogos até o momento e 2 bolas na rede. No Brasileirão, o meio campista foi acionado em 3 jogos, distante do limite de 7 partidas, que impediria de disputar a competição por outro clube. Apesar do interesse, o Palmeiras não deve ter vida fácil para fechar a contratação, visto que o técnico Wanderlei Luxemburgo já indicou que não pretende perder opções de seu elenco. A diretoria vai na mesma linha do comandante tentar manter o elenco, já que não pretende realizar novas contratações em breve. No Palmeiras, Nonato chegaria para disputar posição 1 posição no meio campo.